Muita coisa Por que me sinto assim? Pego o voo das dez da manhã Chego aí na hora que o galo cantar Corro pros seus braços com afã De te amar Pode ser que eu fique dessa vez Com você até o verão É que a vida pelo mundo faz um bem E eu me sinto além do chão Mas também gosto do meu lugar Dessa vida que a gente construiu E é por isso que é tão bom voltar Para o Brasil E eu me sinto além do chão Pode ser que eu fique dessa vez Com você até o verão É que a vida pelo mundo faz um bem E eu me sinto além do chão Mas também gosto do meu lugar Dessa vida que a gente construiu E é por isso que é tão bom voltar E eu me sinto além do chão Vivo sonhando, sonhando mil horas sem fim Tempo em que vou perguntando se gosta de mim Tempo de falar em estrelas Tempo de falar em estrelas Falar de um mar, de um céu assim Falar do bem que se tem Mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo A vida tem fim Gente que passa sorrindo Zombando de mim E eu a falar em estrelas Mar, amor, luar Pobre de mim Que só sei te amar Música Música Tchau. 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 Tchau.